Olá telespectador e ouvintes da Onda Oeste, eu sou o André Freitas e eu estou aqui neste paraíso que é Capitólio. Essa nossa região é sensacional e eu estou com o Sr. Jorge aqui, que é empresário aqui da região e representante do movimento Capitólio em Movimento. Ele vai falar um pouquinho pra gente o que é esse movimento. Esse movimento é uma união dos empresários de Capitólio e região justamente para o desenvolvimento turístico da nossa região juntamente com o poder público. Então, esse movimento, que tem o nome de Capitólio em Movimento, faremos uma reunião amanhã de lançamento dele às 19h30 na Sociedade São Vicente de Paula. Então, nós fazemos um convite a todos os empresários, a todo o trade do turismo, para que façam parte dessa reunião de amanhã, para a gente mostrarmos as nossas intenções, mostrarmos o que nós temos que fazer no futuro. E é um movimento que não estou falando que é só para amanhã, ele não tem fim, ele vai ser constante. Nós, empresários, nos unimos, seremos protagonistas do desenvolvimento turístico de Capitólio e região juntamente com a Serra da Canastra e a região de Capitólio. Então, amanhã é o pontapé inicial. Então, este grandioso evento vai acontecer aqui em Capitólio às 19h30 e você, empresário de todo o ramo, de todo o trade, de tudo o que você faz, você está convidado a participar, a fazer parte, né? Com certeza. Vamos nos dar a mão, vamos unir. Amanhã é o pontapé inicial desse movimento, que tem o nome, que nós batizamos com o nome de Capitólio em Movimento. Isso é um movimento da nossa região, da Serra da Canastra, de Capitólio, para desenvolvermos o turismo da nossa região. Esse é o nosso objetivo. E com isso, nós só vamos conseguir, só vamos ter êxodo dando a mão uns aos outros. Empresário, é uma convocação, nem é um convite. Faça parte desse movimento, venha para esse movimento, para nós podermos, juntamente, desenvolvermos o turismo de Capitólio e região. Então, você, prestador de serviço da lancha, guia turístico, do 4x4, vocês estão convocados, você que é cabeleireira, estão convocados a fazer parte deste movimento, que é justamente para mostrar ainda mais as nossas belezas, né? Nós fizemos questão de fazer essa entrevista aqui do lado de fora, justamente já para mostrar o que nós temos aqui. Como o senhor disse, é um quadro, né? Com certeza, né? Por isso que eu tenho falado muito, a bênção que nós temos de ter essa beleza, que a Serra da Canastra, Capitólio e a região temos, né? Então, é fazermos disso. Fazemos desse dom que nós ganhamos, desenvolvê-lo turisticamente, um turismo seguro e responsável. Então, pessoal, amanhã, às 19h30, aqui em Capitólio. Capitólio em movimento. Sr. Jorge, eu vou deixar mais uma vez o microfone para você, chamar o pessoal, convocar o pessoal, falar onde vai ser. A palavra é tua. Faça bom uso do nosso microfone. Muito obrigado. Vamos reprisarmos. Amanhã, 19h30, na Sociedade São Vicente de Paula, aqui em Capitólio, será feito o lançamento Capitólio em movimento. Empresário, trade, todos que estão envolvidos com o turismo, façam parte disso. Façam suas presenças para poder vermos o potencial que nós podemos crescermos ainda mais. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Venha você também, faça parte desse movimento. Eu sou o André Freitas, diretamente dessa belezura que é a nossa região, diretamente de Capitólio.